Bora fazer então o evento sazonal? Aperta Start aí, lista de reprodução. Vamos dar uma olhada aqui na lojinha do Fusatom que eu vi que tem coisa boa aqui, né? Ó o Rimac, ó, olha o Rimac aqui, ó. O novo aqui, ó, classe A, carro apelão, tá? Quem não tem, vale a pena pegar, mas eu não pegaria aqui com os pontos do sazonal não, porque esse carro aqui no leilão é barato e é apelão. Rimac pra você fazer os eventos sazonais, placa de perigo, radar de velocidade, área de velocidade, pega esse carro aqui, pelo amor de Deus. Beleza, vamos começar aqui pelos mais fáceis, né? Vamos fazer esse aqui, ó, tira uma foto de qualquer carro fora de estrada, né? Não tá especificando um local, então a gente só vai pegar o carro e tirar a foto com ele. Deixou aqui na minha garagem, aperto o Y, fora de estrada, deixa eu ver. Achei aqui, ó, fora de estrada. Pegar qualquer um. É só tirar a foto do carro, né, qualquer local. Nossa, ficou bonito aqui, hein? Pronto, tirou a foto do carro em qualquer lugar. Ah, vamos lá, deixa eu ver o próximo aqui, o que a gente tem que fazer. Esse aqui é corrida online pra ganhar essa Mercedes, né? Vamos fazer esses três aqui que são bem fáceis. Esse aqui é uma placa de perigo, deixa eu ver o que que é. Tem que saltar 215 metros. Esse aqui, ah, eu sei qual que é esse aqui. 215 metros, eu vou ficar daqui, ó. Eu tenho que pegar uma distância boa. Esse aqui é pneu de rali, né? Controle de tração ligado, tem que pegar uma distância boa. Ele tem uma estabilidade boa, velho. Deixa eu ver o próximo aqui. Tem esse aqui que é uma área de velocidade no inverno. Ah, eu acho que essa pista aqui não tem neve, não. Mas eu vou ficar daqui. É uma área de velocidade. A média aqui é de 215, né? Beleza, eu tenho um carro pra isso aí. Vamos ficar aqui, ó. É 200 e pouco, né? É 215. Ah, não. A pista só tá molhada. Um CCGT faz isso aqui de boa. Qualquer carro que anda bem na chuva consegue fazer isso aqui. Mas que, né, pra quem tem esse modelo aqui é pra andar na neve na classe S2, tá? Todas as sonagens estão compartilhadas. Deixa eu ver aqui, gente. Agora é esse aqui, ó. É um radar de velocidade. Tem que passar aqui a 326. Eu vou de Rimac, né? Esse evento, todo mundo vai poder pegar ele. 326. Eu vou de Rimac. Eu vou ficar daqui, ó. Deixa eu pegar uma distância aqui. Eu já vou sair de segunda marcha, hein? É 300 e não sei quanto. Ixi, mas tá escorregando, viu? 342. Deu bom. Rimac tá lá no Forza Tom, né? É só pegar ele lá e guarda esse carro. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o Super 7. O que que tá tendo? Ah, mano. Esse carro aqui não presta, não. É um protótipo. Esse carro tinha que ser top, velho. Ele tinha que andar muito mais do que aquele Shelby Monaco, né? Muito mais, mas muito mesmo. Que isso aqui é um carro de corrida de verdade. Vamos ver. Agora é corrida, né? Agora é corrida. Tem... Ó, a gente vai poder pegar um Koenigsegg aqui. Um CCGT. Agorinha, hein? Top demais. Vamos fazer esse aqui de Ford Focus. Classe S1. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, solo. É, eu tenho esse aqui. Eu vou andar com todos esses carros aqui. Eu vou andar com esse e esse, que eu tô na dúvida. Mas esse aqui e esse aqui tá compartilhado. O Runge RS200 e esse aqui. Agora esses dois aqui, eu não sei, velho, se tá compartilhado. Mas eu vou com... Vou com esse aqui primeiro, depois eu vou com outro. Cara, de todos os carros que eu testei. Esse aqui deve ser muito bom. E o Ford. Agora esse pretinho aqui, pequenininho, aquele ali, da Runge. Tem que ligar a controditação. Cada série de musculação é uma borrada na cuiva. Não é que isso é mentiroso, mano. O Buca vai pra academia e treina de boa. Que borrada, o que, rapaz? Oxe. Esse aqui também tá compartilhado. Esse aqui e o de Rally são os melhores. Agora aquele pequenininho eu achei muito arisco. Só se ligar o controle de tração. Nossa, o tempo tá lindo, velho. Esses Rally do Força dá uma taca nesse novo... Nesse novo Dirt, velho. Dá uma taca. Não tem nem como. A Playground Games sabe fazer jogo de corrida, velho. Sabe fazer jogo. Tem uns bugs, né? Problema no online e tal. Mas... Ainda eles conseguem fazer melhor ainda. Nenhum jogo é perfeito, né? Vamos lá. Agora a Fórmula 1, eu tô gostando, velho. Opa! Olha o tanque, é bonito, velho. É um jogo que é feito pra jogar nessa câmera aqui, né? De controle. A forma como o carro vira, né, velho? Suavemente. Nossa, o Aceto Cosse... Se o Aceto Cosse tivesse esse tipo de manobra, que o carro vira de boa, né? Sem ficar dando aqueles toques em maluco... Oh, ia ser muito top. Grand Turismo também. Se for suave assim, né? Pra fazer uma curva. Então você fica regulando o peido. Eu quando quero peidar, eu peido. Eu não regulo o peido, não. Peidar é gostoso. Dá um alivio. Dá uma felicidade. E se o peido for barulhento, ai que fica mais gostoso. E sem contar o cheiro. É demais. Fala ai. Você peida gostoso? Tu é um porco, cara. Tu é um porco. Ah, evento concluído aqui, ó. Ganhamos aqui o Rôniga. Ó, concluímos aqui 50% do evento sazonal. Ganhamos um ATS? Ué? Ah, o Backstage. O ATS é bug, né? Gente, ganhamos o Backstage. É... Vamos fazer... Vamos fazer esse evento aqui, ó. Pra pegar esse Ford Mustang 69. Classe S2. Bora entrar aqui. Pra esse evento... Eu tô achando que é inverno. Que vai ter alguma pista com muita neve, né? Então, eu vou de Centenário. Vamos de Centenário. Mas tem essas opções aqui, ó. Tem esses carros aqui. Vocês conhecem o canal MW Informática? Ele abriu um SSD da... Que vende lá no AliExpress. Eu esqueci o nome desse SSD. Aí ele viu que os componentes são os mesmos que tem no SSD da Kingston, da Alexa. E o preço é... E o preço é... Mano... É... Duzentos e... Duzentos... Acho que tava duzentos e poucos reais lá. Duzentos e vinte. Um SSD de 500 GB, Elio. Pelo amor de Deus. A minha sobrinha vive comprando coisas nesse AliExpress porque ela compra quando vem na caixinha pequena, né? Que não dá B.O. Aí eu... Eu tô pensando em comprar um SSD. O de 1TB, 500 reais, velho. Um SSD de 1TB, velho. 500 conto. Nossa. Quando saem os SSDs compatíveis com Xbox Series S... Nossa, a galera vai comprar aí os SSDs de 1TB, 2TB no AliExpress e colocar no Series S. Vai chegar uma hora que vai ter. Agora Playstation não tem como trocar não. O cara abriu, né? E ele viu lá que não tem como tirar o SSD. Mas ele tem expansão, né? Acho que a Microsoft ela já faz de propósito pro... Pro afegão médio, né? Fazer aquela customização. Você já fez coco? Já fez aquela cagada gostosa. Que a bosta bate na água. E a água bate na bunda. Chega a te arrepiar, né? Mas falando a verdade, a arte gostosinha é quando bate a água. Geladinha na bunda. Diz Ali... Minha, tu é um porco. Tu é um porco. Que que é isso, mim? Você tá cagando concreto, é? Ai, meu Deus do céu. Agora lascou. Corre. O cara tira a minha concentração, né, véi? O cara tira a minha concentração. Pelo amor de Deus. Que que é isso, menino? F corrida. Menino cagão. Tá doido, menino. Tá comendo concreto, menino. Você tá comendo concreto aí. Que que é isso? Você tá com problema. Ó, concluímos aqui o evento. Ganhamos o mustangão. Vamos ver o próximo aqui, ó. Ah, agora sim. Vamos pegar o CCGT. Corrida de rua. S1. Vamos lá. Bora entrar aqui. Galera, tem esses carros aqui pra vocês. Fazer esse evento aí, tá? Eu vou recomendar aqui, ó, pra vocês o Shelby, né? GT 350R. Que é um carro excelente pra andar na neve. Apelão na neve, tá? Mas tem essas opções aqui. Eu vou de Porsche porque eu gosto de andar de Porsche, né? Essa aqui, o... Pra mim, os melhores pra andar na neve é o... Ford Mustang GT 350R. Muito bom. Porsche Cayman. Deixa eu ver... E o Dubest Designer, né? Que é de DLC. O Mustang da Dubest Designer. Aí depois vem os outros carros aí, né? Outras opções, que nem a Aston Martin. O Vantage, né? Tem o Daytona, né? Que é bom também. Mas, velho, o Cayman na manobra. E o Mustang na aceleração. É complicado pegar esses carros aí, né? Eles são mais fáceis, né? De guiar. Esses outros modelos, que nem o Aston, eles têm mais velocidade final, né? Mas, é... Não é tão fácil de andar. Comparado com o Cayman e o Mustang. A S2 tem Diablo, né? Ah, o... Como é que é o nome dele, velho? O NFX diz que a... É... McLaren F1 ou Biel. É boa na neve, né? A S2. Eu vou fazer uma versão pra mim depois. McLaren F1 na neve. Ixi, é um carro. Eu vou testar mais tarde. Aí eu vou ter três opções. Rummig RS200, né? A S2. É... Lamborghini Diablo. E o... E a McLaren F1. Eu fiquei sabendo que o CCGT também, se botar pneu de rally, é bom. Na S2. Eu vou testar. Fórmula 1 é top. Evento concluído. Pegamos o CCGT. Carro top, mano. Top. Manos, concluímos, hein? A gente já concluiu as corridas, né? Vamos fazer esse Forza Tom aqui. Bora? Ah, vamos adquirir essa Mercedes aqui. 1990. Vamos lá. 190 aí. Beleza, já adquirimos o carro. A tunagem dele vai estar compartilhada, viu, gente? Deixa eu ver o próximo aqui. É o quê? Ganho um total de três estrelas no radar de velocidade. Beleza, vamos buscar aqui um radar. Então, posso ficar repetindo, né? Eu posso ficar repetindo. Beleza. Você quer um radar? Pega daqui. Acelera, acelera. Tô louco. Ó, pegamos. Uma. É só ficar repetindo, né? Três vezes. Vamos lá. Duas. Ah, concluiu. Ah, concluiu. Só repetir duas vezes, ele já conseguiu. Deixa eu ver o próximo. Ganhe seis habilidades de corrida limpa. Beleza. É só a gente ficar ultrapassando sem bater, né? Vamos entrar aqui. Eu vou nesse circuito do festival aqui. Pode ser esse aqui mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Tem que fazer a habilidade de corrida limpa, né? Se corrida limpa é só passar sem bater, né? Na hora que aparecer a mensagem, aí eu paro. Corrida limpa. Olha lá. Corrida limpa. Aí, corrida limpa. Três vezes. Corrida limpa. Aí, corrida limpa. Pronto. É só ficar dando volta aqui sem bater em nada, sem fazer nada, né? Qual que é o próximo aqui? Agora, a gente tem que correr 20 milhas, né? 32 quilômetros. Beleza. É só a gente fazer a Golias aqui. Ou ficar andando na pista aí até dar 32 quilômetros. Mas eu vou fazer essa pista aqui. Como eu posso fazer? Eu vou entrar aqui. Solo. Eu vou criar um evento, né? Como é que é o nome dessa categoria? Retros, né? Retros Sport, né? Aqui, ó. Vou criar uma corrida com esse carro aí. S1. Vou criar no verão. Verão, tal, limpo. Beleza. Uma volta. Não vou ficar andando na neve, né? Bora, gente. Na hora que aparecer o aviso, aí eu paro, né? Ó, concluiu. Concluiu aqui. Até aqui deu a quilometragem certa. Tonagem do carro tá compartilhada, hein? Ó, concluímos 80%. Quer ver bugar? Ó, McLaren 12C. Os caras vão ficar com raiva de mim por causa disso aí. Ganhamos o Aston March. Gente, ó. Concluímos aqui. 80%. Só fazendo isso aqui, hein? O próximo é a nossa querida Primavera, que vai dar o protótipo e o Renault Clio, né? Aí a gente... Ó, eu tô com 67% aqui pra pegar o Toyota Trueno. Até lá a gente faz os 13% e pega esse carro aí. Vamos... Deixa eu dar uma olhada aqui o que que tem no backstage pra gente voltar. É mesmo, semana que vem tem um pontinho aqui novo também. Vamos ver aqui o que que a gente tem no backstage. Olha, esse Jeep aqui é da hora, hein? Muito bom. Vou querer ele, velho. Vou votar nele. Aí no canal tem um vídeo falando dos carros que compensa pegar aqui no backstage, beleza? Eu já tenho 12 pontos. Eu fiquei sabendo que o Forza tá devendo um ponto pra nós. Eu espero que eles devolvessem um ponto aí, viu? Show de bola. Concluímos. Todas as turnagens estão compartilhadas. Lembrando, Gamertag do Muka é FRF Muka, viu, gente?